Olá meus amigos do canal Sertão, suas belezas. Mais uma vez no dia de hoje estamos aqui para mostrar a vocês mais uma vez o nosso rio Jaguaribe. Olha só, o rio Jaguaribe continua subindo seu volume de água e hoje dia 6 de janeiro de 2022. Olha só como está o rio. Muita água descendo. Olha aí a situação do nosso rio Jaguaribe. Muita água né. Então estamos aqui para informar a todos vocês. O rio Jaguaribe ali. Muita água mesmo né. Vocês que nos assistem né. E irão assistir esse vídeo né. Vejam só como se encontra o rio Jaguaribe aqui no nosso estado do Ceará né. Lembrando a todos que essas águas elas vão para o açúcar de castanhão né. Como vocês todos sabem né. E hoje ontem eu gravei um vídeo né. hoje as águas estão mais né. Subiu mais o volume né. E continua subindo né. E se continuar as chuvas vai ser uma grande grande e cheia. Grande e cheia enchente do nosso rio Jaguaribe. Então vocês que assistem esse vídeo. Vocês podem ver né. Olha só que coisa linda. Muita água mesmo né. Descendo aqui o nosso rio Jaguaribe. Né. Olha só. Caminhando aqui né. Caminhando aqui né. Mostrando a vocês aqui o rio Jaguaribe. Tem muita água mesmo descendo. Vem passar aqui né. Olha aí. Olha aí meus amigos. Rio Jaguaribe. Muita água. Olha lá. Vocês podem ver ali longe ali né. Feliz mato. Aqueles calombia ali. Tudo já. coberto pelas águas. Né. É muita água mesmo que está descendo. Muita água. Graças a Deus. Sinal que está caindo muita chuva. Vem nas cabeceiras do nosso rio Jaguaribe. Né. Também descendo o rio Salgado. E está aqui né. Descendo para o castanhão. Então essas são as informações do dia de hoje. Do rio Jaguaribe. Né. Vimos a vocês que se inscreva no canal. Dê o seu like. Compartilhe. E o seu like. Carro sei aqui. Olha só. Aqui. Olha só. Agora mostra ali aquele outro. aqui do outro lado nós estamos aqui mais médio e aguarelo aqui em cima da barreira aqui para vocês mais grande arco de samba aqui seca que coisa mais linda a natureza de Deus olha só 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 olha só